Não tire conclusões precipitadas, ele eliminará a maioria dos seus aborrecimentos. Dom Miguel Ruiz Vídeo patrocinado por Gratitude Life, um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Não tire conclusões precipitadas. Temos a tendência a tirar conclusões sobre tudo, presumir. O problema é que aceitamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Mas, tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando, levamos para o lado pessoal, então os culpamos e reagimos, enviando veneno emocional com nossa palavra. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande conflito do nada. Toda tristeza e drama de sua vida foram causados pelo fato de você ter tirado conclusões e levado as coisas para o lado pessoal. Pare um instante para examinar essa afirmativa. Toda teia de controle que envolve os seres humanos vem daí. Todo nosso sonho de inferno é baseado nisso. Criamos muito veneno emocional apenas tirando conclusões e fazendo isso de forma pessoal, porque geralmente começamos a tagarelar sobre nossas conclusões. Como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre elas. Depois as defendemos e tentamos tornar a outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. Apenas enxergamos o que queremos enxergar e escutamos o que queremos escutar. Quando não entendemos algum fato, tiramos uma conclusão sobre o significado dele. Assim que a verdade aparece, as bolhas de nossos sonhos estouram e descobrimos que não coincida em absoluto com o que imaginávamos. Tirar conclusões em relacionamentos é pedir problemas. Frequentemente presumimos que os nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos. Presumimos que eles irão fazer o que queremos, porque nos conhecem muito bem. Se não fizerem o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e dizemos Você devia saber. Você resolve se casar e pressupõe que sua companheira enxerga o casamento da mesma forma que você. Depois vivem juntos e descobrem que não é verdade. Isso cria um bocado de conflito. Mas mesmo assim, você não tenta esclarecer seus sentimentos a respeito do casamento. O marido chega do trabalho, a esposa está brava e o marido não sabe porquê. Talvez seja porque a mulher tirou uma conclusão. Sem lhe dizer o que quer, presume que ele a conheça tão bem que saiba o que ela deseja, como se pudesse ler somente. A mulher fica brava porque o marido não atinge essa expectativa. Tirar conclusões no relacionamento leva a muitas brigas, dificuldades e desentendimentos com pessoas que supostamente amamos. Em qualquer tipo de relacionamento, podemos presumir que os outros sabem o que pensamos e que não precisamos dizer o que queremos. Eles farão o que quisermos, porque nos conhecem muito bem. Não é assim que pensamos? Se não fizerem o que desejamos, quando presumimos que fariam isso, nos sentimos magoados e pensamos, como é que você pode fazer isso comigo? Devia saber. Outra vez, presumimos que o outro deveria conhecer os nossos desejos. Todo um drama é criado porque tiramos uma conclusão e, a partir dela, muitas outras. É interessante observar como a mente humana trabalha. Temos a necessidade de justificar tudo, de explicar e compreender tudo para sentir segurança. Temos milhões de perguntas que precisam de respostas porque existem muitas coisas que a mente racional não consegue explicar. Não importa se a resposta é correta. Uma resposta já nos faz sentir seguros. Por isso presumimos. Se os outros nos contam algo, tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos. Para preencher nossa necessidade de saber e suprir a necessidade de comunicação. Mesmo quando escutamos alguma coisa e não compreendemos, tiramos conclusões e, depois, acreditamos nelas. Tudo isso porque não temos a coragem de fazer perguntas. Essas conclusões são rápidas e inconscientes porque, na maior parte do tempo, mantemos compromissos nesse sentido. Concordamos que não é seguro fazer perguntas. Se as pessoas nos amam, devem saber exatamente o que desejamos e como nos sentimos. Quando acreditamos em algo, presumimos que estamos certos sobre aquilo. Chegamos ao ponto de destruir relacionamentos para defender nossas posições. Presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós. Presumimos que os outros pensam da mesma forma que nós. Sentem da mesma forma que nós. Julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Essa é a maior presunção que o ser humano pode ter. Por isso, temos medo de ser nós mesmos em presença dos outros. Achamos que todos estarão nos julgando e vitimando, nos fazendo sofrer e nos culpando, tal como fazemos a nós mesmos. Portanto, antes que os outros tenham uma chance de nos rejeitar, nós nos rejeitamos. É assim que funciona a mente humana. Também tiramos conclusões sobre nós mesmos e com isso criamos um bocado de conflito interior. Você se superestima ou se subestima porque não resolveu parar e formular perguntas a si mesmo para depois respondê-las. Talvez precise reunir mais fatos sobre uma determinada situação ou talvez precise parar de mentir a si mesmo sobre o que deseja. Frequentemente, quando você inicia um relacionamento com alguém, precisa justificar porque gosta daquela pessoa. Enxerga apenas o que deseja enxergar e nega que existam características naquela pessoa de que você não gosta em absoluto. Mente para si mesmo a fim de ficar com a razão. Em seguida, passa a tirar conclusões. Então, algo acontece entre os dois e você se magoa. Repentinamente, enxerga o que não quis enxergar antes. Imagine o dia em que você não vai tirar conclusões sobre o seu parceiro e mais tarde com todas as outras pessoas em sua vida. Sua forma de se comunicar irá mudar completamente e seus relacionamentos não mais sofrerão com compromissos criados por falsas presunções. A forma de evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Se você não compreende, pergunte. Tenha coragem de perguntar até que as coisas fiquem tão claras quanto possível. E mesmo assim, nunca imagine que sabe tudo o que há para saber numa determinada situação. Uma vez ouvida a resposta, não terá de tirar conclusões porque saberá a verdade. Da mesma forma, prepare-se para perguntar o que quiser saber. Todos têm o direito de responder sim ou não, mas você também tem o direito de perguntar. se não compreende alguma coisa, é melhor perguntar e saber do que tirar conclusão. No dia que você parar de presumir, irá se comunicar com clareza e pureza, livre de veneno emocional. Sem tirar conclusões, sua palavra se torna impecável. Com clareza de comunicação, todos os seus relacionamentos irão mudar, não apenas com seu parceiro, mas com todos os outros. Não será necessário tirar conclusões, porque tudo se tornará claro. É isso que eu desejo? É isso que você deseja? Se nos comunicarmos sempre assim, nossa palavra se tornará impecável. Se todos os seres humanos pudessem se comunicar com a impecabilidade da palavra, não existiriam guerras, violência ou mal entendidos. Todos os problemas humanos poderiam ser resolvidos se tivéssemos uma comunicação boa e clara. Este, portanto, é um grande compromisso para a sua vida. Não tire conclusões. Dizer isso parece fácil. E sei que é uma coisa muito difícil de fazer. É difícil porque fazemos o oposto com muita frequência. Temos hábitos e rotinas mentais dos quais não nos damos conta. Tornar-se consciente desses hábitos e compreender a importância desse compromisso é o primeiro passo. Mas não é o suficiente. A informação ou a ideia é apenas a semente em sua cabeça. O que realmente faz a diferença é a ação. reafirmar a ação várias vezes fortalece sua vontade, alimenta a semente e estabelece uma base sólida para que os novos hábitos germinem. Depois de muitas repetições, esses novos compromissos se tornarão uma segunda natureza e você perceberá a mágica de sua palavra, transformá-lo de um praticante de magia negra em praticante de magia branca, aquele que usa a palavra para criar, dar, partilhar e amar. Tornando esse compromisso um hábito, toda a sua vida será completamente transformada. Quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o Espírito se move com liberdade através de você. é o domínio da intenção, o domínio do Espírito, o domínio do amor, o domínio da gratidão e o domínio da vida. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. Vocução Anderson Motreanjo Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Mais informações na descrição desse vídeo. Gratitude Life O domínio do Espírito